7 horas e 11 minutos agora. E eu tenho informações de um ônibus que pegou fogo na região oeste da Bahia. Foi no quilômetro da BR, quilômetro 30 da BR-242, em Barreiras. Equipes do 17º Batalhão do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas. Você viu aí as imagens, né? Mas o veículo ficou completamente destruído. O motorista era o único ocupante, saiu sem ferimentos. Ele contou aos bombeiros que as chamas começaram no motor, justamente enquanto levava o ônibus da garagem de Barreiras para o município de Luiz Eduardo Magalhães, onde passaria por reparos. Ou seja, já tinha aí um problema, ele estava levando para o reparo no meio do caminho. Pegou fogo, então, e agora não tem mais ônibus, né? Já era, porque não sobrou, não restou nada. Que bom que o motorista conseguiu sair em segurança sem se ferir.